Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para falar da Alpargatas, desculpa, operação que vem de uma recuperação de um momento mais complicado no quarto trimestre. A gente tem a operação sendo dona da Havaianas, com investimento relevante na Rortis, isso comentado a fundo lá no segundo trimestre de 2022, esse investimento na Rortis. Está aqui um trimestre com menos a explorar, mais um acompanhamento do processo de reestruturação, só para garantir que estamos na direção certa. A gente teve um início de forte piora da operação no quarto trimestre de 2022, explicado no vídeo do trimestre, com abertura ponto a ponto, que se faz muito importante compreender, senão não tem como entender para onde a gente está indo. Assim como o vídeo do primeiro trimestre e segundo trimestre, o primeiro trimestre com a mudança do CEO, todos os vídeos aqui embaixo na descrição desse vídeo. É importante compreender que aqui a gente tem um processo de virada operacional, então os vídeos começam a ficar cumulativos, fica muito complicado entender para onde estamos indo, se a gente não tiver o conhecimento de o que tem acontecido. O resultado pontual do trimestre continua pouco relevante, como valor absoluto, dado o processo de transição pelo qual a operação está passando, que não é representativo o tal resultado pontual da projeção de longo prazo para a operação. Mas a melhoria no comparativo versus o trimestre anterior mostra um início de retorno da operação mais forte na direção correta, na direção de evolução positiva operacional. Então, antes de mais nada, estrutura acionária na tela, para a gente ver, sempre positivo ter essa informação aqui daqui para frente, eu vivendo e aprendendo aí. Evolução do preço na sequência, apenas para dar uma ideia da evolução, a gente teve aumento de posição desde o trimestre anterior, está em 37,5% aí na tela, o preço, se não me engano, 7,40%, mas tem aí na tela, definidinho. No segundo trimestre de 2023, a gente teve o diagnóstico das questões, colocadas pela gestão. Aqui a gente tem o que está sendo conquistado resumidamente aí na tela, ponto a ponto, para o pause, para quem quiser, que resulta na evolução paulatina na direção certa para a operação. A gente vai à continuidade da redução de estoque, a gente vê, na verdade, a continuidade da redução de estoque, na tela, para o pause. O sell-in, ou seja, a venda da baianas para lojas de revenda, e o sell-out, ou seja, a venda para cliente final, está equilibrando depois de um período ali com redução de sell-in, justamente para consertar a situação de disparidade entre a venda para as lojas, que acabou ocasionando ali acúmulo de estoque, por aí vai. Agora, equilibrando ali o sell-in e o sell-out, forte controle na queima do caixa, resultando em geração de caixa nos últimos meses, o que tem sido bem positivo, justamente para a melhoria da posição financeira líquida, que a gente vai ver lá para o final da... Nossa, aqui denuncia minha idade, né? A gente vai ver lá para o final da apresentação. Posição financeira líquida, eu consigo lembrar com facilidade, porque lembra a PFL, que é um partido que grande parte da galera que está ouvindo nem sabe do que se trata, partido político. Ainda temos muita coisa para fazer, mas eu continuo vendo boa continuidade no processo da operação. A gente continua com o do diligence rápido, dada a pouca relevância do resultado pontual, como comentado antes, em período de transição, mas com forte melhoria em alguns fatores, especialmente a lucratividade e o EBITDA, versus o período anterior. A receita líquida na tela está queda de 17,8% no período do ano passado. O trimestre anterior, só para a informação, estava em R$ 919,2 milhões. Então, o melhor no trimestre anterior, mas mais forte o faturamento no trimestre anterior. A abertura do Brasil na tela, está o sell out ainda pressionado, como a gente vê aí. A gente vê ali a forte redução no estoque. Internacional, que foi comentado no trimestre passado, que é justamente relevante aqui, porque a gente tem menor ganho ali por cada chinelo e acaba que isso daí afeta fortemente o estoque. Bom, explicado na análise passada. Internacional ainda sentindo efeito do embaraço logístico na União Europeia, na Europa, na verdade. E isso daí, como dito na análise passada, vai exigir um tempo para recuperar, dado o azedamento de relacionamento com parceiros. Então, já era esperado que tivesse uma continuidade da piora aqui. A margem bruta, com mais detalhes na direita. Brasil, com melhoria forte versus o trimestre anterior. Internacional, com piora. Vindo aí de 27,5 e 60,5 no trimestre anterior, respectivamente, Brasil e internacional. Despesas operacionais também com maiores aberturas, apenas para a informação na tela. A ponte do EBITDA mostra o resultado bem negativo, mas menos negativo do que o do período anterior, onde a gente tinha 7 milhões desse EBITDA normalizado. Então, bem menos pior. E encerramos aqui com um resultado líquido negativo em 8,5 milhões, o que é melhor do que o negativo de 53,1 milhões do trimestre passado. Então, a gente está indo devagar em uma direção positiva. A posição financeira líquida, o PFL, aqui com melhoria, está remando na direção certa. O índice de alavancagem perde o sentido, uma vez que o EBITDA, deprimido, descasa da realidade da operação, quando eu penso médio e longo prazo. Então, não adianta querer fazer dívida líquida sobre EBITDA aqui, que não tem muito sentido. A gente não tem um EBITDA realista. Fechando com a continuidade da melhoria do ciclo financeiro, na tela para o pause. A gente viu isso também no trimestre passado. E os últimos dados da Rothschild, com o trimestre um pouco pressionado, apenas para a informação, não é provavelmente o foco, mas a gente faz o acompanhamento. A minha posição está aqui do lado. O 15,34 foi dobrada a posição, o 8,70 foi dobrada a posição como um todo, incluindo o 15,34. E agora, no 7,40 foi aumentada a posição como um todo em 37,5%. Tivemos a continuidade de aumento da posição como dito. Operação com marca forte, resiliência operacional. Gestão com visão conservadora e racional, aplicando medidas de acordo com o proposto. Vemos aí a continuidade disso nos resultados. Preço estupidamente descontado, mesmo com o momento apertado, como explicado no quarto trimestre de 2022 e primeiro trimestre de 2023. Longo prazo alongado, tem uma esticada no longo prazo da operação, mas bem positivo, eu vejo, com o médio e longo prazo muito positivo pro ativo, apesar do momento pressionado e resultado negativo. E dúvida! Duvidador sempre no Instagram, arroba investiconsciência, vai lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a vencer a bolsa, opera com o melhor detalhe. Um grande beijo a todo mundo. E nos vemos aí... Eu não sei mais em que ponto estamos, mas nos vemos. Valeu, galera. Beijão. Tchau.